Está no ar Giro Cidade Olá você que nos acompanha todos os dias aqui no SBT Arquemes canal 11 o programa Giro Cidade a vez é a voz do Arquemense está no ar obrigada pela sua audiência e pelo seu carinho e eu abro este bloco chamando uma matéria de solidariedade que é doar sangue veja comigo o sangue é um tecido vivo que circula pelo corpo essencial à vida todos os dias acontecem centenas de acidentes cirurgias e queimaduras violentas que exigem transfusão assim como os portadores de hemofilia leucemia e anemias além disso doar sangue é um ato simples tranquilo e seguro que não provoca risco ou prejuízo à saúde na cidade de Arquemes é de fundamental importância ser um doador de sangue a importância é manter o nosso estoque seguro aqui no Hemocentro que é um Hemocentro que abastece os nove municípios do Vale do Jamari e nesse período de trânsito violento, de aumento de violência também na cidade qualquer um de nós está sujeito a precisar de sangue então quanto melhor tiver o nosso estoque aumentou o número de cirurgias aqui em Arquemes também o centro de hemodiálise também é um outro órgão que consome bastante sangue então a importância é a gente garantir que todo mundo que precisar vai ter o sangue na hora que for necessário há critérios que permitem ou que impedem uma doação de sangue que são determinados por normas técnicas do Ministério da Saúde e visam a proteção ao doador e a segurança de quem vai receber o sangue basicamente tem que ter mais de 16 anos só que entre 16 e 18 anos tem que vir acompanhado do responsável o responsável tem que permanecer na unidade enquanto o menor estiver doando a partir dos 18 anos ele pode vir sozinho no máximo 60 anos para quem é doador de primeira vez e até 69 para quem já doa sangue tem que estar alimentado, tem que estar bem de saúde ter dormido bem a noite anterior e estar munido de documento pessoal com foto cartão do SUS, CPF e se possível também o cartão de vacina Quais são os impedimentos temporários? É um estado de gripe, virose quem estiver fazendo algum tratamento que está precisando tomar no momento antibiótico, anti-inflamatório esperar melhorar, esperar uns 15 dias para eliminar esse excesso de medicamento da corrente sanguínea alguma coisa que indique que a sua saúde pode estar abalada você depois que estiver se sentindo bem plenamente aí você pode procurar o banco de sangue E os impedimentos definitivos? Quem já teve leishmaniose, tuberculose, rancenias, hepatite B ou C são doenças que tem tratamento, tem cura, mas infelizmente essas pessoas não podem mais doar Doar sangue é um ato responsável e sobretudo solidário responsável porque na entrevista que antecede a doação o doador já indica a qualidade do sangue o que é confirmado posteriormente a solidariedade é uma virtude que já se manifesta quando o doador se dirige a um hemocentro justamente por ser um salvador de vidas uma pessoa que se dispõe a doar aquilo que você tem que não vai te fazer falta mas que vai ser necessário para a vida de outra pessoa porque o sangue não pode ser substituído a partir do momento que uma pessoa necessita de sangue, só o sangue que pode salvá-lo e também não tem outra forma de se receber sangue a não ser através da doação voluntária ele não pode ser fabricado, não pode ser reproduzido em laboratório então a doação é importante nesse sentido, na solidariedade humana num espaço de 12 meses o homem pode doar 4 vezes porque um intervalo tem que ser de 3 meses entre cada doação e a mulher 3 vezes ao ano no intervalo de 4 meses a cada doação Por que essa diferença? Porque a constituição física é diferente o homem tem condições de reproduzir mais rápido a quantidade de massas que ele perde na doação de sangue a mulher tem também já o período menstrual então para preservar, mas foi baseado em estudos feitos na recuperação pós-doação para cada organismo Heraldo Rodrigues é vigilante, tem 32 anos e há mais de 5 anos é um doador de sangue e sempre que pode ele comparece ao Hemocentro para estar fazendo a sua doação Na verdade eu comecei a doar há uns 5 anos atrás porque eu vi a necessidade que o público, os hospitais estavam precisando aí me bateu a vontade de doar e eu iniciei e não pretendo parar A importância é salvar vidas, tem muita gente precisando a importância é você doar, ajudar alguém, essa é a intenção E como você se sente sendo um doador de sangue? É muito gratificante, eu me sinto feliz por poder saber que eu estou ajudando alguém seja de forma indireta, às vezes eu não conheço a pessoa mas eu sei que eu estou ajudando aquela pessoa que está precisando naquele momento O doador, sempre que for ao Hemocentro, precisa tomar alguns cuidados depois de sua doação como evitar esforços físicos exagerados por pelo menos 12 horas aumentar a ingestão de líquidos, não fumar por cerca de 2 horas evitar bebidas alcoólicas por 12 horas manter o curativo no local da punção por pelo menos 4 horas não dirigir veículos de grande porte trabalhar em andames, praticar paraquedismo ou mergulho Quem já é doador, que compareça, que está sempre doando pode continuar vindo, a gente está sempre precisando e para quem tem interesse em conhecer o Hemocentro a gente também está disponível para tirar dúvidas, mostrar como funciona o passo a passo do doador aqui dentro, o que acontece com esse sangue a gente esclarece todas as dúvidas antes para que a pessoa possa estar consciente do gesto dela e da qualidade do nosso serviço também Doar sangue é formar uma corrente de vida com a vida Quando salvar uma vida for necessária, uma doação de sangue só você, cidadão, poderá fazê-lo Por isso, ofereça-se, doa-se, com este ato você faz uma enorme diferença Você quer abastecer? O Alto Posto Canaã é o lugar certo Você tem bom atendimento, produtos de qualidade e serviço rápido para o seu veículo Agora você já sabe, abastecer com garantia é no Alto Posto Canaã Um abraço para toda a equipe do Alto Posto Canaã e também do Alto Posto Capitão Lembrando que vem grandes novidades por aí Alto Posto Canaã, apaixonados por carro, sempre volta Confira comigo agora os nossos informativos de hoje Com 230 mil clientes, pessoas físicas de 10 mil empresas, 48 agentes 244 pontos de atendimento com recursos estocados no valor de 5,5 bilhões O superintendente do Banco do Brasil em Rondônia, a Mauri Aguiar Vasconcelos garante que não faltará recursos para investir no agronegócio no Estado Para a quinta edição do Rondônia Rural Show, já foram liberados contratos no valor de 50 milhões E a expectativa é de investimentos na feira de entre 150 a 200 milhões Acentua a Mauri Vasconcelos, que na última safra de 2015 e 2016 Foram investidos 770 milhões, com destaque para 18 mil clientes ligados à agricultura familiar O restante na agricultura empresarial e o crédito fundiário Segundo ele, a inadimplência em Rondônia está bem abaixo do mercado nacional O saldo aqui da carteira do agronegócio é de 2,5 bilhões Para o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, o PRONAF Foram viabilizados recursos na ordem de 2,1 bilhões Firmando 53 mil contratos, cujos valores em média giram em torno de 30 mil Com juros subsidiados a 4,5% ao ano abaixo da inflação Que está batendo na casa dos 8% O superintendente tranquilizou os produtores de soja, milho, café, arroz, leite e bovino Para a indústria de carne, que não faltará recursos para investimento no setor produtivo Assim como ao comércio e indústria E agora um recado para você que está procurando um emprego Caneta e papel na mão e confira comigo as vagas do Cine Ajudante de mecânico, uma vaga Auxiliar de escritório, uma vaga Auxiliar de depósito, duas vagas Auxiliar de produção, uma vaga Atendente de conveniência, uma vaga Auxiliar de cabeleireiro, uma vaga Açougueiro, duas vagas Borracheiro, uma vaga Costureira, uma vaga Encarregado de produção, uma vaga Encarregado de depósito, uma vaga Instalador de instufilme, duas vagas Instrutor de autoescola, duas vagas Marceneiro, uma vaga Pintor de imóveis, uma vaga Ciregrafista, uma vaga Recapeador de pneus, duas vagas Técnico em refrigeração, duas vagas Técnico de segurança no trabalho, uma vaga Vagas para pessoas com deficiência Auxiliar de serviços gerais, três vagas Auxiliar de cozinha, uma vaga Açougueiro, uma vaga Empacotador, uma vaga Fiscal, uma vaga Exelador, uma vaga O atendimento no Cine funciona das 7h30 às 13h30 Os interessados devem procurar a agência do Cine Ariquemes Localizada na Travessa Marte, número 150 No Jardim Jorge Teixeira Acompanhados de carteira de trabalho CPF, currículo preenchido E uma foto 3x4 Nós vamos para um rápido intervalo Mas já voltamos O Jiro Cidade está de volta E o André da Unir tem um convite especial para você Veja comigo Neste momento eu estou aqui com o André Ele que é acadêmico do quarto período de pedagogia lá da Unir E tem um convite super especial para fazer para vocês Não é mesmo André? É isso aí, nós estamos chegando agora ao final do terceiro período Adentrando ao quarto E a gente está fazendo uma grande festa Convidando a população para vir participar da universidade Conhecer a Universidade Pública Federal E essa festa é especialmente para a comunidade de Ariquemes Nós temos várias atrações nessa festa Onde a gente tenta integrar a comunidade da Universidade Federal Com a comunidade de Ariquemes E o que vai ser exposto nessa festa? Nós vamos ter shows com cinco bandas Bandas de nome, com músicos talentosos E é uma festa muito bonita Com muita paz, muita alegria E muita gente bonita na nossa universidade Qual é a proposta dessa festa que vocês estão fazendo? Quando se termina o semestre A gente tem que integrar mesmo a comunidade E a Universidade Pública Federal Hoje nós temos uma universidade pública em Ariquemes E a comunidade não toma conhecimento das atividades dessa universidade E essa festa é justamente para trazer a população para a universidade Para conhecer toda a programação da comunidade E a gente vai ter a Day Oscar, a gente vai ter Vinícius Porcino A gente vai ter Sinfonia Cabocla A gente vai ter Banda Meni E a gente vai ter muita atração nessa festa Que a gente chama todo mundo de Ariquemes para vir participar na universidade O interessante é que ele estava me falando aqui Que vocês estão fazendo para homenagear os professores, não é mesmo? Isso, a repositiva cultural, ela vai estar sempre homenageando ou um professor ou um acadêmico Dessa vez a gente vai homenagear o professor Hugo e o professor Ederson Que eles que fizeram a primeira repositiva cultural dessa universidade federal Então essa repositiva, esse show, essa grande festa É em homenagem a esses dois professores da universidade E quem é que está ajudando vocês a estar fazendo essa festa? Nós não poderíamos deixar de registrar o apoio do diretor do campus O doutor Gerson Flores Ele vem dando todo o apoio A todos os professores da universidade Vem dando apoio para a gente realizar essa festa E a gente acredita que em conjunto com a comunidade Vai ser uma festa de muita paz, muita alegria E muita felicidade para todo mundo E muito som rolando a noite inteira Então reforça mais uma vez aí para as pessoas Está participando da repositiva cultural lá da UNIR É nessa sexta-feira, a partir das 20 horas No pátio da Universidade Federal de Rondônia Com Dayos Caras, Vinícius Porcino, Banda Meni, Sinfonia Cabocla, Lu Morga Muita festa a noite inteira para integrar a comunidade A Universidade Federal de Rondônia Muito obrigada André Então isso aí é o convite dia 13 agora Sexta-feira, Repositiva Cultural lá na UNIR Continue ligado na programação do Giro Cidade E olha só você empresário que está precisando de capital de giro Rápido e fácil para melhorar os seus negócios A C&K tem grandes novidades para você Confira Esse é o João Ele tem uma indústria de peças automotivas em sua região Sua indústria tem alto giro de caixa Um bom faturamento Mas o problema é que para a indústria de João ser competitiva Ele precisa vender seus produtos parcelados em quatro vezes no cheque Porém, ele paga os fornecedores de matéria prima vista Compra vista e recebe a prazo Quanto mais a indústria de João cresce Mais ele precisa ter capital de giro para poder continuar o seu negócio João foi surpreendido para fazer uma compra expressiva de um certo fornecedor Mas, infelizmente, ele não tinha dinheiro no caixa para aproveitar esta chance João só tinha recebíveis a prazo Ei, João! Ei! Mas calma, João! Você sabia que com a C&K você pode antecipar os seus recebíveis a prazo e receber à vista? Sim! Você passa os seus recebíveis futuros para a C&K e recebe na hora A C&K pode antecipar cheques pós-datados e duplicados mercantis reformados Então pode vibrar, João! Porque, além disso, a C&K oferece um baixo custo de transação Agilidade nos processos Segurança nas operações com o melhor custo na sua empresa João conseguiu antecipar o dinheiro do mês E conseguiu a oportunidade de compra com o seu fornecedor Faça igual ao João Não perca mais tempo esperando o dinheiro chegar E fique ligado Muitas outras boas histórias virão C&K antecipando seus planos Veja comigo mais informações de hoje A Prefeitura de Ariquemes, através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito Por meio da Guarda Municipal Comunitária Este mês esteve presente nas escolas Eva dos Santos, atendendo aos alunos de 1º ao 5º anos E Pingo de Gente, atendendo os alunos de 1º ao 3º anos Com o projeto Amiguinhos do Trânsito 2016 A Guarda Municipal trabalha com temas como Cuidado com o patrimônio público Cidadania Urbanismo Meio ambiente Entre outros Além do trabalho externo com os alunos do 5º ano Onde os mesmos foram levados a uma avenida na cidade Para a observação do trânsito do nosso município Foram atendidos aproximadamente 1.150 alunos nas duas escolas Com uma faixa etária de 6 a 10 anos de idade Além dos trabalhos realizados com as crianças A equipe de educação de trânsito Desenvolveu em parceria com o programa Adolescente Aprendiz Palestras de conscientização Cenando dúvidas e ouvindo relatos Através de um diálogo aberto com os jovens Foram atendidos aproximadamente 50 adolescentes Entre 16 e 18 anos Que puderam contar com uma gama de informações Relacionada ao trânsito E ao final participaram do sorteio de um jogo de xadrez Vale salientar que diversas modificações Estão ocorrendo no trânsito do nosso município E a Guarda Municipal tem efetuado os trabalhos diários Que tangem a conscientização e orientação Cerca de 1,8 milhões de empresas Fecharam as portas no país durante o ano passado Este número engloba a companhia de todos os tamanhos E setores da economia Inclusive dados de microempreendedores individuais O resultado é mais que o triplo do ano Que foi registrado anterior E mostra o tamanho da recessão no âmbito empresarial O total de empresas que encerrou as atividades Foi apurado pela New Way Consultoria Especializada em inteligência de mercado A partir do cruzamento de dados reais De todas as juntas comerciais Espalhada pelo país E de informações obtidas no site da Receita Federal As informações são monitoradas diariamente O levantamento mostra que no final do ano passado Existiam 18,3 milhões de empresas ativadas no país E em abril deste ano Esse total atingiu 18,9 milhões O avanço na opinião de Jaime Paula Ocorreu neste ano porque muitas pessoas detemidas Estão abrindo o seu próprio negócio E isso melhora as estatísticas No entanto, num ambiente recessivo como o atual A sobrevivência dessas novas companhias está ameaçada Nós vamos para um rápido intervalo Mas antes eu quero mandar um abraço Aos moradores do bairro Mutirão Que todos os dias estão ligadinhos aqui no Giro Cidade Muito obrigada pelo seu carinho É intervalo, já voltamos Estamos de volta E o pecuarista que ainda não vacinou o seu gado Tem só até o dia 20 de maio para estar vacinando E a pedido dos meus amigos do Idarom Nós vamos reprisar uma matéria Sobre a importância da vacina contra a febre afetosa Veja comigo Altamente contagiosa A febre afetosa é uma das enfermidades Que pode trazer grandes perdas econômicas A transmissão se dá por contato direto por animais infectados A febre afetosa prejudica o animal Entre os cascos e a boca Então ela provoca manqueira e a salivação constante Ela provoca úlceras, aftas nesse animal Da onde ela se descama, muitas vezes na língua Na mucosa e ferimentos no casco Com isso o produtor rural Ele vai perceber que o seu animal está babando e mancando Ela é uma doença viral Então ela é transmitida pela água, pelo leite, pelo ar Por contato em animais infectados É semelhante a um tipo de vírus da gripe Então um animal doente no meio desses aqui Como a gente vê, se ele estiver contaminado Ele acaba contaminando todos os outros A febre afetosa provoca graves prejuízos para os pecuaristas Uma vez que a doença afeta diretamente a venda do seu produto Ao ser constatado um surto da doença É comum que muitos países não aceitem receber carne desse local Como ocorreu um tempo atrás no Mato Grosso Ela ocorre a restrição do mercado Quer dizer isso, que nós não podemos mandar carne nem leite para fora do estado A comercialização pode ser interna Mas é uma restrição muito grande no comércio Qual a responsabilidade do pecuarista e do governo no combate à febre afetosa? O governo entra com a ação fiscalizatória e o controle da ficha de bovite Que é a controlação da população E o produtor entra com a sua parte exercendo a vacinação Então, ela na verdade é de exclusividade dos animais biangulados Que são animais de casco fendido Muitas vezes a pessoa tem algumas aftas, alguma coisa Pode se questionar, eu peguei uma febre afetosa Mas não seria dos tipos de vírus que a gente tem aqui registrado em Rondônia Há uns tempos atrás, graças a Deus não temos mais eles Que é o tipo A, O e C A aquisição e aplicação da vacina contra a febre afetosa É de responsabilidade dos proprietários dos animais A vacinação e a comprovação são obrigatórias Estando prevista em legislação estadual A não vacinação ou não comprovação gera multa ao pecuarista A vacinação é obrigatória, ela vem em duas etapas Essa primeira etapa agora são animais até 24 meses E a próxima etapa animais de mamã na caducana O produtor não vacinando, ele sofre restrições do idarom Então o que acontece? A agência vai até a propriedade Averiguar essa denúncia da não vacinação Ela condizendo que ele não vacinou o seu rebanho Esse produtor é autuado em torno de 150 reais por cabeça E a vacina pode ser feita por conta dele Com a idarom assistindo ou compulsoriamente O que é compulsório? A agência vai contratar vaqueiros, peões de fazendas Mas o pessoal prender esses animais e vacinar E todo o custo fica por ônus do produtor que futuramente responderá na justiça Desde que se foi criada a agência Daron, em 99, com o último surto em Pimenteiras Não há relatos nenhum de casos aqui Tanto é que a agência Daron tem algumas vacinas Que se acompanha que são as vacinas assistidas em propriedades de grande fluxo de animais Como é uma dessas que vocês filmaram aqui no Bovino Brasil Que ele recebe animais de vários locais do estado e manda para o confinamento Então a gente tem esses acompanhamentos nessas propriedades Ou produtores denunciados ou próximos a água indústrias ou trânsitos Um exemplo próximo a frigoríficos, laticinos, matadouros Então nós temos esse acompanhamento É o que nos dá um pouco da segurança Mas o produtor é o nosso principal fiscal Quem não vacinou ou viu animais doentes Obrigatoriamente notificar a agência Que se ocorrer um surto, infelizmente quebra a economia do estado Antes de ser aplicada a vacinação É necessário fazer um exame clínico no animal Para saber se não apresenta nenhum sintoma da doença Depois disso, o veterinário verifica o local adequado para aplicar a vacina Se recomenda a aplicação na tábua do pescoço do animal Por que na tábua do pescoço? Se ocasionar, como nós vimos um pouco à frente A questão de conservação de vacina Do equipamento higienizado, tudo A vacina for bem aplicada, ela não vai provocar Mas se ela for mal aplicada, ela pode provocar um abscesso Que o pessoal chama muito de caroço Então se ocorrer no frigorífico Esse animal chegar com esse caroço Em alguma outra parte do corpo Pode ocorrer, na hora da limpeza Um acidental, a pessoa cortar essa lesão E com essa lesão escorrer, ele perder toda a carcaça Então como a carne de pescoço Que o pessoal fala que é uma carne de segunda Ela não tem um valor tão agregado no animal A febre afetosa é uma das doenças mais prejudiciais para o agronegócio Se o animal for afetado, provoca restrições por parte de produtos veterinários O que causa ainda mais prejuízos para o local afetado O gado, o leite, os produtos derivados da pecuária Ela só tem valor em regiões de área livre de febre Se Deus me livre, nos livrar do mal desse É um mal que traz um prejuízo que é imensurável Porque o preço da rouba despenca O gado passa a não poder sair do estado mais Os derivados, o leite, por exemplo, também Há uma desvalorização porque não vai para fora E aí para o comércio Como é uma das principais atividades hoje de Rondônia O comércio fica horrível também Então nós somos considerados área livre O Idarão tem feito um trabalho exemplar para o resto do país E para a gente é muito importante e de muita responsabilidade vacinar esse gado Se tiver dúvida que até 24 meses vacina o animal de 25, de 26 é melhor do que deixar sem vacina Confira agora mais informações de hoje O Conselho de Desenvolvimento do estado de Rondônia, o CONDER Decidiu prorrogar por seis meses o incentivo tributário Para processamento da carne com osso em frigoríficos O incentivo havia expirado em dezembro de 2015 Os conselheiros aprovaram ainda a concessão de incentivo fiscal Para a empresa Papel Guajará Limitada de Guajaramirim Fabricante de guardanapos e papel higiênico Segundo o Basílio, a proposta da empresa é fabricar mil fardos de papel higiênico por dia E já tem área comprada de 10 mil metros para instalar equipamentos E para a empresa Bioflex Colchões de Porto Velho Que promete gerar 36 empregos e realizar investimento de 1 milhão de reais e 157 mil O governador Confúcio Moura presidiu os trabalhos do CONDER Aprovou ainda a participação sem direito a voto Nas reuniões do colegiado da Associação dos Jovens Empresários de Rondônia Foi aprovada também a área no Distrito Industrial de Porto Velho Para a instalação da Ecolife Que fabrica artesanatos de madeira Especialmente brinquetes feitos com resíduos de madeiras O ministro da Educação, Aloysio Mercadante Assinará nesta quarta-feira a portaria que incentiva o debate de cotas de pós-graduação A intenção é que instituições de ensino criem condições para promover a inclusão de negros, indígenas e pessoas com deficiência na pós-graduação As cotas nos programas de mestrado e doutorado são debatidas em grupo de trabalho na pasta na coordenação de aperfeiçoamento e pessoal de nível superior desde 2014 O texto da portaria ainda não está sendo concluído Não será estipulada uma porcentagem de reserva de vagas Cada instituição e curso terá autonomia para fazê-lo No ano passado, a Agência Brasil publicou um especial sobre a presença de negros na pós-graduação Na ocasião, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial finalizaria um projeto de cotas até junho Em outubro, a pasta deixou de existir Agora chegou a hora de falar da Maximus Sabe aquele presente para surpreender? Você encontra na Maximus Com incríveis relógios femininos e masculinos Óculos solares das melhores marcas Joias que vão emocionar Perfumes importados São produtos de qualidade Com garantia Atendimento exclusivo E condições de pagamento Em até 10 vezes Vale a pena você dar uma passadinha na Maximus E escolher o seu presente Pois você merece presente Maximus No IG Shopping Um grande abraço ao Marcelmo E toda a sua equipe Maximus Nos melhores momentos da sua vida O Giro Cidade chegou ao fim Um grande abraço a todos Fiquem com Deus Porque ele é sempre a melhor companhia SBT Ariquemes A TV que tem torcida Giro Cidade A vez e a voz do Ariquemesi